E aí nerds, beleza? Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar dos melhores memes de super-heróis E se vocês quiserem mais vídeos como esse, vamos limitar o like até 30 mil Não se esquece de se inscrever no canal se é novo e bora se cagar de rir Como o Flash pega balas? Como o Mercúrio pega balas? Essa machuca Fui combater o crime do Brasil e roubaram a velocidade do Flash Sacanagem Se chorei ou se sorri, o importante é que é referência E eu entendi Marcos, você é foda, Marcos! O importante é que é referência Você tá na rodinha com os amigos, tá naquele feeling de Yu-Gi-Oh na sua vida É só usar essa carta, você ganha o jogo, você ganha a vida A carta é referência Poder de ataque, infinito Poder de defesa, infinito E esse S aí no seu peito, Superman Savitar Só dá, nego, correndo Melhor Essa galera é um gênio O que vocês tão fazendo aí, galera? Você tinha que tá em Hogwarts Temos uma pessoa que não tem o senso de dó pelo outro É o Matt Murdock Com aquele meme do Drake Então ele faz assim pro nada E depois faz assim pro nada Quando o Superman mata o Coringa O Batman fica puto porque perdeu o emprego É Pesadão Pesadão Essa aqui eu postei até no Twitter, cara É o Barry visto por último amanhã Amanhã Já fez bosta de novo, Barry Eu saquei a referência Nunca pensei em ver o Capitão América jogando vôlei Obrigado TROLEI A referência passa E você nem vê Cês cometem bullying com o coitado do Matt Murdock, galera Menos Encontramos o meme do vídeo Pera um pouco Deixa encontrar a graça Você não vai dormir bem hoje Por causa dessa foto É o Deadpool Segurando Com a bundinha do Homem-Aranha pra frente dele Você não vai dormir bem hoje Porque você vai dormir bem 10 E galera, se você gostou desse vídeo Mais idiota possível Com os memes de super-heróis Bora deixar o seu like E pedir uma parte 2 Pede uma parte 2 agora E não esquece de se inscrever no canal Se você é novo E não se inscreveu ainda Bora chegar a um milhão Esse ano, galera Bem-vindo na sua bundinha E tchau Tchik tchiká Tchik tchiká Tchik tchiká